Rapaziada, 500X, 20T24, nem querem, nem querem um... Para comigo, Androide! Era chateou de verdade, hein, família? O freio da moto tava meio ruim já, mano. Aí hoje nós sangrou o freio, tirou o ar do sistema, troquei a pastilha nova. E cadê o freio da moto? Se tivesse sem freio pelo menos e a roda livre, tá aí a suave, né? Mas a roda tá travando, cada pastilha nova e a moto sem freio. Fala lá pro cem, mano. Ainda bem que tem a start. Fala, start é a moto, tem o que fazer. Fala, comecei. Fala, comecei. Fala, comecei. Fala, comecei. Obrigado.